A experiência na biblioteca conta de três anos que trabalho aqui na biblioteca e apoio principalmente em atividades ligadas com as tecnologias. Principalmente com a utilização dos iPads. Eu utilizo os iPads em dois públicos diferentes, com alunos com necessidades educativas especiais. Utilizo-as durante dois dias por semana e eles vão desenvolvendo atividades muito centradas na tecnologia. Eu faço a experiência, mostro e eles depois repetem. Então, fazem apresentações, fazem fotografias e fazem filmagens de pequenas animações, onde fazem antecipadamente determinados objetos em plasticina para depois filmarem. Outra experiência que eu tenho com os iPads, que é um público diferente, público mais velho, o público do secundário, nos cursos profissionais. Neste público, o iPad funciona como um apoio à própria aula. Serve para os alunos, durante a aula, pesquisarem. Estou a falar, por exemplo, do curso profissional de design. Utilizam muito o iPad para pesquisarem e para ir desenvolvendo o seu projeto. Se eu tivesse que definir a biblioteca e o trabalho, quem nos ouve ouvido aqui na biblioteca, diria que seria o trabalho colaborativo. É um sítio onde as pessoas se encontram, é um ponto de encontro onde trabalham colaborativamente uns com os outros. e onde eu eixo propriamente de todos estes trabalhos que a pessoa vai desenvolvendo.